Começando mais um vídeo aqui, nesse carburador Weber 460, o cliente trouxe ele para mim ontem, na mão mesmo, trouxe até meio desmontado igual estou aqui, ele havia vindo aqui uns dois meses atrás com o BLFA, que estava em péssimo estado, eu aconselhei ele comprar um Weber 460 e como eu não tinha, eu falei para ele comprar na internet, foi para ele só não comprar um novo, desses novos de hoje em dia, que não presta, compra um da marca Weber, recondicionado, daí ele comprou no mercado livre esse daqui, disse que é recondicionado, disse que funcionam, sei lá, uns dois meses, lá, o boi aqui está todo desregulado, mas deve ser quando soltou aqui, abriu a perninha aqui, ele falou que comprou esse carburador recondicionado, e quando trouxe o carburador aqui para mim, eu falei que esse carburador está zoado, no máximo ele foi limpo, quando você comprou ele, além das peças todas enferrujadas, olha o tamanho do parafuso, tem uma folga enorme aqui no eixo, e além disso está esplanado aqui também, eu fui soltar aqui para mostrar para ele a folga real que tinha no eixo, para tirar a pressão das molas aqui, mas a porca roda, roda, roda e não sai, o segundo estágio também está com folga, está com folga aqui também, além de folga aqui no eixo aqui lateral, ainda está com o asso aqui com folga também, olha o parafuso do segundo estágio também, para não dizer que não colocaram nada novo aqui, colocaram as duas borboletas novas, e agora vai ter que fazer um recondicionamento no carburador, ele comprou o recondicionado, não vou nem falar o preço, para vocês não caírem de costas, preciso pago de comprar um novo, mas como eu disse, esses novos de hoje em dia também, mas infelizmente ele comprou um original, zoado, e aproveitar esse vídeo aqui para falar com o Valdir, que o Télio DZ dele já está limpo, o Fabinho já está limpo o seu Vébric 460, e aqui, eu estou polindo a tampa desse daqui, esse aqui é uma dupla do João, aqui vai para uma gaiola, já foi feito o polimento da tampa, a cuba já está lavadinha, vou fazer o lixamento e o polimento aqui, e o Venturi também, eu comecei a fazer o serviço nele aqui, falta fazer um acabamento fino e fazer um polimento, e aqui a base também, só está atorneada e lavada, e a tampa do refragma, agora o onja já está pronto, aquele ali já está na fase final dele, e esse aqui já está pronto, Beleza? Esse final de semana acho que eu já termino ele, esse daqui é borboleta 32 e 32.7, e aqui eu vou, eu tirei o cano aqui, eu vou colocar um tampão aqui, o João, se não vai ligar a mangueira de cano em seremia, eu vou colocar um tampãozinho aqui, estilo esses daqui assim, esse eu acho, vou fazer um polimentozinho nele, aí encaixa ele aqui, fica sem aquela mangueira que estava aqui antes, vai ficar isolado mesmo o caniste, por hoje chega, e aí, e aí,